Música Um menino e um cavalo, eles não se conhecem, por isso o primeiro contato ainda é um pouco distante, respeitoso, mas o tempo é estímulo para que venha a confiança e o menino tímido decide montar o animal, antes imponente, agora acolhedor. O cavalo é um animal muito grande, então quando a pessoa olha assim de cara, que não está muito acostumada, ela sente um certo temor, mas ela desconhece que o cavalo é um animal dócil, um animal tranquilo, um animal que depois de algum tempo se acostuma com o contato com o homem, e o homem sente isso e o cavalo também tem uma espécie de um sexto sentido, que ele consegue perceber que a pessoa ou que a criança gosta dele. A gente vai criando uma confiança muito grande no cavalo e o cavalo sente isso, que é do instinto, é do animal, ele sente isso, então essa relação fica cada vez mais estreita. A ecoterapia com crianças é a nova técnica de perícia psíquica usada pelo Instituto Geral de Perícias do Estado, em parceria com o 4º Regimento da Polícia Montada da Brigada Militar. A terapia durante o processo criminal é destinada a crianças vítimas de trauma ou violência e testemunhas de crimes. O objetivo é vencer barreiras emocionais, superar medos, promover a autoestima e a autoconfiança, para colaborar na produção das provas necessárias, mas principalmente na vida destes meninos e meninas. São crianças que não conseguem expressar normalmente o que aconteceu. Então nós temos que fazer todo um movimento de acessar essas memórias, claro que de uma forma não traumática, então nós trazemos para esse convívio com o equino, porque, como vocês viram, tu vens com toda a tua emoção um pouco embotada e no momento que tu começas a desenvolver uma atividade com o animal, aos poucos tu vai te libertando e sabes que algumas emoções vão surgindo e, ao mesmo tempo, no momento exato, dentro das condições exatas, regulares, dentro das melhores condições para aquela criança, nós vamos trabalhar de novo essa reativação de memórias. No momento que nós conseguirmos estabelecer essa prova pericial que nós precisamos, nós igual temos o compromisso da saúde dessa criança, então nós vamos devolvê-la para uma equipe que possa dar continuidade. Claro, se a gente puder dar continuidade com esse elemento, que é o equino, que chegou, que permitiu essa abordagem de memórias, melhor. Senão nós vamos, igual, entregá-lo para uma terapia convencional, porque nós temos que ver que é uma criança, é um adolescente que tem um sofrimento psíquico e nós precisamos realmente auxiliá-lo a recuperar essa fase de saúde mental ali que está perturbada. Legenda Adriana Zanotto